E no mesmo bairro, no Jardim Novo Perobal, durante o final de semana também, só que no sábado à noite, mais uma pessoa baleada. A tentativa de homicídio aconteceu na rua Sebastião Doutor da Sequeira, no Jardim Perobal, na Zona Sul. Jefferson Ferreira da Silva, de 26 anos, foi atingido por um disparo de arma de fogo. Atendido pelo SEAT, ele foi levado para a UPA do Jardim Sabará e não corre risco de morte. Tinha um tiro ali na região do glúteo. O que ele comentou com vocês? Ele comentou ali que ele estava apenas ouvindo um som ali na casa dele, quando alguns indivíduos chegaram no carro e alvejaram ele. Ele acabou saindo e correndo. Consciente, orientado, tranquilo. Inclusive, entrou na ambulância andando. Tranquilo, consciente, orientado, bem calmo. Ajudou bastante ali na hora de averiguar o que aconteceu. O que vocês verificaram ali, o Aristeu, esse projeto está alojado ainda? Aparentemente sim. Terá que ser levado ao hospital, para o médico ver melhor e fazer um raio-x ali naquela região. Agora o Jefferson levou muita sorte, né, Aristeu? Porque, segundo as informações dele, repassadas à Polícia Militar, que foram vários disparos de arma de fogo na direção dele. Realmente. Segundo ele, foram vários disparos, né, ele rapidamente saiu correndo e conseguiu escapar. Vai ser encaminhado agora até a UPA? Vai ser encaminhado até a UPA para melhoras averiguações pelo médico. Policiais militares fizeram buscas na região, só que os autores do crime não foram localizados. Entrou a socorrência para a gente de um elemento ferido por arma de fogo, aqui no Conjunto Perobal. Chegando aqui, ele estava almejado aí na casa de um parentesco dele. E, segundo ele, estava na frente da residência dele, passou um carro ali, com alguns indivíduos no interior desse veículo aí, desferindo disparos de arma ali, que veio acertar aí a bunda dele aí. Ele saiu correndo e se escondeu aqui. Ele comentou se ele tem briga, algum desafeto aqui no bairro? Não. Segundo ele, ele não tem desavenças com ninguém. Foi puxado o nome dele aí também no nosso sistema, ele não conta com passagens. E ele fala aí que não tem briga com ninguém, não. Não dá para saber o que aconteceu aí. O fato que chama a atenção, né, que é o Crepódio, porque ninguém leva tiro de graça. Não dá para saber aí se ele está falando a verdade ou não. Vai ficar a carga aí agora da Polícia Civil aí, fazer a investigação aí, para ver se desvendem esse fato. É, né, a Polícia Civil já trabalhando em cima desse caso aí, para ver se consegue localizar os altores desse crime. Foram dois baleares nesse bairro só no final de semana, hein.